Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente esta manhã na rodovia M070 em Manacapuru. De acordo com testemunhas, o veículo que seguia sentido Manacapuru bateu de frente com um táxi que tinha como destino a capital. O motorista e um dos passageiros do táxi morreram na hora. Um terceiro ocupante foi encaminhado para o hospital de Manacapuru. O condutor do outro carro também morreu no local.